Oi, eu sou o Diogo Cardoso e esse é o dia 33 do meu diário de pedais. O pedal de hoje é o Vox Distortion Booster. Esse é um daqueles pedais misteriosamente raros. Ele não é um pedal caro, mas se você quiser um pra sua pedaleira, vai ter que garimpar. Dificilmente a gente vê por aí na pedaleira dos outros guitarristas e no mercado mesmo pra vender. O Distortion Booster da Vox tá mais pra um overdrive do que pra um distortion. Ele não tem a quantidade de ganho e de compressão que um distortion como o DS-1 da Boss tem. Mas ele tem algumas características de fãs no timbre. Uma certa aspereza na equalização e um sustenho muito interessante que não é tão comum aos overdrives. Talvez por isso a Vox tenha chamado de distortion. Existe um outro. Nessa série existe um irmãozinho desse que é um overdrive. Um pouco mais fraco, um pouco mais anasalado, talvez quase como um Tube Screamer em inglês. Esse pedal veio pra minha coleção através do meu amigo Evandro Nunes. Ele tava se desfazendo de alguns equipamentos. Eu procurava o pedal há bastante tempo, aproveitei a oportunidade. E apesar de ter a bandeira da Inglaterra estampada na caixa, esse pedal é fabricado na China. Então, se você tiver paciência de garimpar, ele é barato e pode ser bem interessante. Por hoje é isso. Dia 33, Vox Distortion Booster. Se você tiver paciência de garimpar, ele é barato e pode ser bem interessante. Se você tiver paciência de garimpar, ele é barato e pode ser bem interessante.